Vem devagar, vai nesse pique Os moleque tão maluco com as mina na suíte Afirma bancando tudo, deixando os cria-forte Além do Jack, do Whisky, nós também temos Cirox bem devagar, vai nesse pique Os moleque tão maluco com as mina na suíte Afirma bancando tudo, deixando os cria-forte Além do Jack, do Whisky, nós também temos Cirox Pique gringo, hoje eu tô que tô Bebendo pra caralho lá no meu setor O Whisky, a vontade, Jack pra acompanhar Os amigos tão presente, as mina vai encostar Traz a japa, a loirinha, a ruivinha, a morena Ou de naga e piscina, tudo aqui no meu esquema Sexta-feira da maldade, pode vir, é sem caô Putaria rola, solta na base, joga o popô Tá tranquilo, tá de boa Não se afoba não, na humilde com os cria Vai descendo até o chão Na humilde com os cria Vai descendo até o chão Vem devagar, vai nesse pique Os moleque tão maluco com as mina na suíte Afirma bancando tudo, deixando os cria-forte Além do Jack, do Whisky, nós também temos Cirox Vem devagar, vai nesse pique Os moleque tão maluco com as mina na suíte Afirma bancando tudo, deixando os cria-forte Além do Jack, do Whisky, nós também temos Cirox Vem devagar, vai nesse pique Os moleque tão maluco com as mina na suíte Vem devagar, vai nesse pique Os moleque tão maluco com as mina na suíte Vem devagar, vai nesse pique Os moleque tão maluco com as mina na suíte Afirma bancando tudo, deixando os cria-forte